O vídeo de hoje é sobre um assunto polêmico, porém necessário. Fraudes financeiras. Você conhece um empresário que tem medo de alguém roubar a empresa dele e ele mesmo entra no banco e faz cada um dos pagamentos que devem ser feitos na empresa? Ou então, aquele empresário que aprova um por um dos pagamentos antes de estar no banco só para alguém ir lá e apertar o botão e liquidar esses pagamentos? E, através dessa postura, ele acredita que ele está seguro financeiramente? Se você conhece, eu tenho uma triste notícia para dar para essa pessoa. De todos os modelos de fraudes que eu já vi acontecendo em uma empresa, talvez menos de 20% estavam ligados diretamente ao caixa da empresa. De todas as seis grandes fraudes que eu mapeei aqui para trazer nesse vídeo, apenas uma está relacionada diretamente a ter acesso ao caixa da empresa, a ter acesso a retirar um dinheiro, transferir um dinheiro ou algo desse sentido na operação da empresa. A grande maioria das fraudes estão nas áreas operacionais. E o que eu quero trazer aqui hoje é que não é sentar no caixa ou controlar todo o financeiro que entra e sai da sua empresa que vai garantir que você não tenha uma fraude. O que garante a ausência de fraudes ou, pelo menos, mitiga elas são processos operacionais, administrativos e financeiros interligados com auditoria, análise, revezamento e, principalmente, muita visão gerencial. Se você acha esse assunto interessante ou acredita que esse assunto pode ser interessante para alguém que você conheça, continue aqui. Porque, como sempre, nesse canal a gente vai falar muito de planejamento, gestão e muita, muita contabilidade estratégica. Vamos lá. Vamos falar das principais fraudes que eu vejo acontecendo no dia a dia das empresas. A primeira fraude, e a mais comum para mim, ela está no setor de compras. É quando compradores, no momento de realizar uma compra para a empresa, recebem uma comissão. Como isso funciona, Carlos? Você tem um comprador na sua empresa e ele faz uma compra média dentro da operação da sua empresa de R$1, R$2 milhões por mês ou até mesmo R$100 mil, R$50 mil. E ele começa a negociar com os vendedores o seguinte fator. Se você me der uma comissão de 1% sobre tudo que eu comprar da sua empresa, eu priorizo ela na compra aqui. E o comprador passa a priorizar empresas que pagam comissão gerencial para ele e não as empresas que têm a melhor tratativa comercial, que têm melhor prazo, que têm melhor condição financeira, condição de pagamento e coisas do tipo. Compradores têm acesso muito fácil a destinar o capital da empresa para outras corporações, não têm a melhor condição de pagamento e até mesmo não têm a melhor condição de assumir aquele projeto. Então, fraudes com compradores, eu considero ela como a fraude número 1 que eu vejo nas empresas. Fraude número 2, também está muito ligada à operação. Descontos excessivos por parte dos vendedores. Então, vou dar um exemplo. Um vendedor, por exemplo, de roupas que vende para lojas, boutiques do interior. Esse vendedor liga para a empresa e pergunta quanto que eu posso dar de desconto aqui se o cliente quer comprar um volume? Ah, 20%. O vendedor pode virar para o dono da empresa e falar olha, eu vou forçar sempre os 20% para você, vou trazer as melhores campanhas, vou trazer os melhores valores, porém, você vai ter que me dar 5% de tudo que eu conseguir vender para você com desconto. É muito comum. E alguma das vezes, até vender, por exemplo, muito abaixo da tabela, forçar uma venda abaixo da tabela para beneficiar alguém que está pagando uma comissão gerencial para ele por essas vendas. Esse é um pouco mais difícil, mas acontece. Fraude em folha de pagamento. Ela tem algumas possibilidades. Eu já vi pessoas dando aumento para elas mesmas no RH e como o RH era de confiança, não deveria ser mais ela, não era conferido cada um dos pagamentos de salário. Então, quando a gente fez a auditoria e começou a comparar que a gente tem um modelo de análise gerencial que todos os meses compara o salário das pessoas e a carga tributária da empresa, a carga trabalhista da empresa, então mostra que aumentou a carga trabalhista para uma empresa que o salário é sempre o mesmo, só que o sócio olhou e falou, peraí, mas não tem aumento aqui. A gente começou a abrir, a gente viu que tinha um aumento para o próprio RH. Ele alegou que tinha combinado e que tinha aquele direito aquele aumento, mas a gente sabia que não. Então, caiu na situação muito chata. Então, uma primeira possibilidade é aumentar o salário dentro, alguém do RH aumentar o salário ou aumentar o salário de outra pessoa dentro da empresa ou até mesmo, que eu já vi acontecer, pagar salário para uma equipe fantasma. Essas são possibilidades de gerar uma fraude financeira na empresa através da folha de pagamento. Reembolsos e benefícios. Esse é muito comum. É muito comum quando você está viajando, você pedir uma nota fiscal e a pessoa perguntar de quanto é o valor do lanche? Ou é que eu lanchei, que eu jantei? Por que eles perguntam isso? Porque muita gente pede a nota fiscal com o valor mais alto. Esse é um dos mais burros para mim. Quando você faz a conta, vamos colocar que o cara conseguiu, está conseguindo tirar R$200 por mês aumentando as notas fiscais dele. Se ele fizer isso durante dois anos, são 24 meses, vai dar R$4.800. Se esse cara tiver um salário de R$5.000, automaticamente, se ele for demitido por um caso desse e conseguir um emprego um mês depois, ele vai ficar só um mês sem salário. Então ele teria que ter tido esse desvio de dois anos para valer a pena. Não faz o menor sentido esse. Mas tem gente que faz. Então tem muita gente que faz. aumentando o valor daquela notinha, daquela nota fiscal ou daquele recibo de pagamento, principalmente lanches em estrada ou lanches em regiões que é mais difícil tirar a nota fiscal. E a possibilidade de benefícios, que às vezes as pessoas colocam mais carga no benefício delas ou dão um direcionamento para benefícios a cartões fantasmas ou então tem cartões de benefício no setor e as pessoas usam. Então tudo isso ainda são fraudes que estão ligadas aqui à parte financeira e não estão diretamente no caixa. Despesa fictícia. Essa quinta fraude, ela, é uma fraude um pouco mais difícil porque o cara está sentado ali no caixa e ele aprova cada uma das despesas. Por quê? Porque teria que entrar uma despesa fictícia que ele aprovou a compra dela. Mas acontece muito em empresas que não têm essa aprovação de cada uma das contas ou o sócio valida, bate o olho e paga. Pode ser que tenha pessoas dentro da operação que estão contratando despesas, sejam fictícias ou despesas majoradas em valor, igual lá em cima no comprador, para conseguir receber uma comissão. Ou até mesmo pegar a despesa fictícia ali, direcionar para uma empresa que ele controla e a partir dali ele conseguir desviar um dinheiro da empresa. Isso acontece em empresas maiores, porque tem mais volume de fornecedores e não é tão fácil encontrar. Mas essa é a nossa quinta fraude. Sexta fraude. A sexta já é o cenário tradicional. Acessos e saques. Esse é aquele que todo mundo conhece, que a pessoa vai pegar o dinheiro no caixa, mas ele carece que a pessoa tenha acesso ao banco, caixas e coisas do tipo. Então a pessoa tem que ter um acesso para conseguir sacar. Então esse é um problema mais difícil de acontecer nessas pessoas que estão sentadas no caixa que aprova por uma das despesas que não dá acesso para ninguém. Porém, é uma fraude existente e eu já vi acontecer com pessoas que tinham acesso a valores muito altos na empresa, foi tirando todo dia um valor, achou que ninguém ia perceber. No final do mês, o valor ficou absurdo. Então, essas são as seis fraudes principais que eu considero. Mas agora, como mitigar cada uma delas? Vamos falar uma por uma? Primeira fraude. Compradores. A fraude dos compradores, ela consegue ser solucionada através de uma análise e de uma cotação de novos fornecedores, daqueles que são relevantes, que normalmente neles é que se faz esse tipo de fraude, porque tem maior volume para esconder. Controle de cotação de principais clientes e fornecedores. Se você tem seis meses que você não faz uma cotação de mercado com o fornecedor que você aproveita comprando, você corre o risco desse mercado ou está mais barato ou está com outras novidades ou até mesmo esse fornecedor que te fornece há 10, 15 anos está com um preço muito acima do mercado. Além dele estar com um preço acima, pode ele estar junto com o vendedor tentando desviar o valor da empresa. Sempre que for fazer compras, criar cotações de mercado para entender o preço de mercado ou cobrar que a pessoa que faça a apresentação de preço, aquela pessoa que compra, que faça cotação em diversas empresas de mercado e não em empresas do mesmo grupo e apresente o quanto que isso está, o valor de mercado está condizente ou não com aquilo que a empresa está pagando. Faturamento a menor e comissão de vendedor. Esse, o processo de faturamento é essencial, bem determinado, bem estruturado. E a gente tem que lembrar também que você pode fazer rotatividade. Pegar vendedores que estão atendendo um determinado cliente, colocar alguém para ir junto com ele, colocar um gestor para acompanhar, mas tem que ter uma certa rotatividade na carteira para que o cliente veja mais de uma cara ali no dia a dia, para que o cliente entenda que ele está sendo atendido por uma empresa e não por uma pessoa. Então, e essa rotatividade faz com que ele possa abrir algumas questões para um outro vendedor ou até mesmo esse outro vendedor pode começar a perceber que aquele produto que está sendo entregue é diferente daquele produto que foi precificado. Então, eu estou entregando algo maior por uma precificação menor. Então, ele pode, se ele for um vendedor honesto, trazer isso para a empresa. E se eu crie o revezamento, a pessoa não vai ter coragem de fazer uma fraude de vender mais barato porque ele vai ver que vários vendedores vão passar e vão identificar aquilo ali. Então, processo de faturamento e rotatividade do acesso aos clientes. Folha de pagamento. Esse é mais tranquilo porque tem um controle padrão, que é o controle de folha de pagamento. E você tem que ter um controle de cargos e salários para saber se a folha de pagamento está condizente a cargos e salários. Criar um procedimento para dar aumentos. A partir disso, trocar esses controles paralelos dentro de um setor da empresa que não seja a folha de pagamento. Pode ser o financeiro que faz essas auditorias ou o próprio setor de auditoria, SGI, qualidade, diferente. A questão é fazer um acompanhamento da melhoria de salário, da otimização de alguém no setor, de transferências, melhoria de todos esses controles que pode permear. Reembolso e benefícios. Esse pesquisa de mercado pode te dar um norte, mas é acompanhamento próximo todos os dias na operação. Saber se está tendo gastos ou não a maior ou a menor de um determinado tipo de produto. E isso você pode fazer através de ferramentas de controle acessório, o próprio dashboard que a gente usa muito. Pode ajudar nisso ou qualquer análise horizontalizada de despesas. E por fim, tem a questão dos saques e dos acessos que você pode mitigar através de um processo de aprovação e de pagamento bem sistematizado e dependendo até integrado com o banco. Mas isso aqui é um processo que tem que ser muito bem detalhado. Todos esses têm que ser bem definidos. E têm que ser definidos de forma estruturada ao seu negócio e não estruturada a um software ou coisa do tipo. Então, se você olhar para essas demandas aqui e quiser solucionar, foque mais no processo. O motor da solução vai ser o processo. Crie processo independente dos softwares que você usa no dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. É um assunto delicado, é um assunto um pouco mais técnico, mas eu tentei fazer ele de forma bem dinâmica, bem simples para que todo mundo possa entender. Então, qualquer dúvida desse material, qualquer dúvida, qualquer indicador que você ache, que você queira conhecer, que poderia ajudar a sinalizar cada um desses cenários ou informações sobre como implantar isso, não se esquece, pode usar aqui o nosso chat, os comentários para deixar os seus comentários, deixar as suas perguntas que eu vou sempre tentar responder aqui. Se você quiser ver um pouco mais disso aqui aplicado no dia a dia, já sabe, segue a gente nas redes sociais e se você achar que isso é um material interessante ou uma análise interessante a ser aplicada no seu negócio, pode procurar a gente que a gente vai construir isso junto na sua empresa. Mas não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Carlos Pires e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri